MÚSICA Todo brasileiro é apaixonado por automóvel. E a Auto Peças do Santos tem o mesmo sentimento. Carinho e qualidade para o seu veículo. Peças em geral para o seu automóvel de todas as marcas e modelos nacionais. Só na Auto Peças do Santos você compra no preço à vista com desconto de até 28%. Ou em até 10 vezes. Eu disse 10 vezes no cheque. Quer mais moleza? E você ainda pode pagar nos cartões Visa, Rede Card, Mastercard e Big Card. Ligue Telepeças 3278 1475 que a gente entrega para você. Auto Peças do Santos. Avenida Rio Bahia, quilômetro 417, bairro Asteca, Valadares. A Aprovale é uma das maiores associações de proprietários de veículos do Brasil. Com sede em Governador Valadares e escritório em várias cidades de Minas e Espírito Santo. Há mais de dois anos no mercado, a Aprovale vem fazendo a diferença com proteção total para seu veículo. E com valores acessíveis de mensalidade para seu automóvel ou caminhão. Agende uma visita com o nosso consultor. Em sua casa, empresa ou em nossa sede. No centro, a rua Rui Barbosa, número 80. Em frente à Policlínica. Ou pelo telefone 3279 0003. Aprovale. Alô pessoal, boa noite. Eu estou de volta com mais programa TV Car. E você está aí esperando para ver as ofertas que eu tenho para hoje, não é isso? Então dá bom. Antes, é claro, a gente usa de praxe falar que nós temos o nosso site. O www.programatvcar.com.br Site oficial da nossa programação. E você entra em classificado e anuncia gratuitamente. E já estamos repondo as fotos dos estoques dos lojistas que fazem parte do grupo TV Car. Então agora você pode procurar o que você vai encontrar, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui na Kia. Na TAG Kia. Eu e o Marcelo. Como é que vai, Marcelo? Tudo bom? Beleza. Bom demais. Zero quilômetro. Você tem usado aqui também, meu? Não. Por enquanto não. Somos só com zero quilômetro. O usado chega e já vai saindo, né? Já vai saindo. Porque o camarada pode usar o usado para trocar no zero, né? Pegamos todas as marcas. Pode vir aqui. Então tá bom. Vamos começar com o primeiro carro, a Mojave. Isso. O Mojave é o nosso SUV, né? O nosso motor a diesel. É um carro V6, sete lugares. Ah, ela é diesel? É, a diesel V6, né? A única OGI V6 é o nosso carro no mercado com preço satisfatório. É um carro de 250 cavalos, tem 10 airbags, tem controle de estabilidade, né? O carro sai da pista, ele toma a direção e volta com ele para a pista. Tem sensor anticapotamento, banco eletrônico, xenon. É um carro assim, fora do sério. Vale a pena vir aqui na loja conferir. Pra quanto hoje? E esse carro tá a partir de R$ 169.900. Isso aqui nós temos o Kia Soul, que é um carro muito conhecido, né? Já faz sucesso no Brasil inteiro, né? Foi o carro design, né? Lembrando, em 2010 foi o carro design. Muito bem. Temos hoje pronta entrega também todos os modelos, inclusive de entrada. Esse carro, Kenji, tá a partir de R$ 52.900. No caso, o câmbio manual, né? Isso, lembrando que é um carro completo, inclusive com direção elétrica. E aqui nós temos o compacto, o único 1.0 que vem com ele com a versão automática, não é isso? Exatamente. E aí é um carro também, que já vem completo de série em duas versões. É o Picanto. O Picanto vem câmbio automático e câmbio manual. E todo completo. A direção, airbag duplo, vidro elétrico, trava, roda, neblina. É um carrinho show de bola. No câmbio manual, dessa versão, ele vem a partir de... R$ 33.900. R$ 33.900. O automático, R$ 38.900. Muito bem. E aqui nós temos o luxo e o conforto do Cerato, que é o carro sedã, para a família, aquela coisa toda, né? Porta-malas gigante, né? É, 1.6, né? É um carro que faz aí na cidade R$ 10,5 e na BR vai dar 14 km por litro. Também completinho de série, a partir de R$ 53.900. R$ 53.900. Para obter informações, para falar aqui com o Marcelo, nessa câmera, Marcelo, é operadora 33? É, 3202-9100. Ok. Celular, 8445-3815. É isso aí. Marcelo, obrigado a você. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Tá bom? TV Car, negócio para a gente. É coisa séria. Próximas ofertas. E segue de ofertas para vocês aqui na atual Volkswagen. Chega mais, chega mais. Tudo bem, querida? Hoje nós vamos estar falando da linha de usados. Veículos revisados e garantidos. Usados, festival dos seminovos. Revisados e garantidos pela própria atual Volkswagen, não é isso? Revisados, garantia. Três meses de garantia de caixa e motor. E os carros são revisados dentro aqui da loja mesmo, tá? Muito bem. Garantia da concessionária Volkswagen. Muito bem. E para começar, o primeiro carro que nós temos, está ali o que? É o Fox? Nós temos esse Fox. Ele é básico, com direção hidráulica, esse Fox. Ele é 0708. É um carro que está muito pouco rodado, muito conservado o carro. Ele está para R$ 26.900. Ali do lado eu tenho o que? Um Gol? Olha, eu tenho esse Gol aí também. Ele é 0607, com ar. Esse carro é raridade, que ele está muito pouco rodado. Ele é 2006, 2007, está com 20 mil quilômetros rodado. Super conservado. E o preço dele? R$ 24 mil. Depois eu tenho outro Gol. Eu tenho esse Gol aí, ele é 0809. Ele é o Gol Trend, cor metálica, cinza vulcão, muito conservado também. Ele está para R$ 25 mil. Aqui eu tenho um Palio Celebration. Palio Celebration, completinho. Ar, direção, vidro, trava, alarme. Esse carro está para R$ 24.900. Vamos lá. E o último carro que nós temos é um Polo? Esse é um Polo Sedan. É um carro que está muito conservado, tá, Kennedy? Ele é completo. Inclusive, ele tem sensor de estacionamento também. Trio elétrico, ar, direção. Esse carro a gente está com uma oferta especial nele. Venha conferir que a gente vai estar fazendo um precinho bacana nele. Para falar com a... Nauana. Nauana é a operadora 3-3? 2101-8062. Ok. Ou 2101-8000. 8000, que é o telefone da loja, não é isso? Nauana, obrigado por você, querido. Uma ótima noite, bons negócios, tá bom? Muito obrigada. TV Car, negócio para a gente? Coisa séria. Isso aí. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Tiquim, lá do bairro Carapina. Alô, Tiquim e todo o pessoal do bairro Carapina. Obrigado pela audiência. Vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas para vocês aqui na Carrier Veículos, na Rua Peçanha, no Centro de Valadares. Vamos lá, confere as ofertas para hoje. Olha o primeiro carro, saindo aí, olha. Siena Fire 2007 Celebration, completo, pintura metálica. 29 mil quilômetros rodados, preço a combinar para você, tá bom? Logo em sequência, eu tenho um, olha, Voyage Trend 2010. Bonito carro, a cor é prata. 12 mil quilômetros rodados, completo, mais IPVA 2011. Vou te falar uma coisinha, viu, meu? Carro de garagem. Você pode ligar para obter informações. Faça sua contraproposta. Terceira oferta que eu tenho para quem está procurando aí, transporte em pequenas cargas. Saveiro 2006, G4 1.6 Flex. Valor, 22 mil e 900 reais. Saveiro 2006 por 22 mil e 900 reais. Agora eu tenho aqui, olha, o Honda Fit. Bonito carro, 2007 automático, 1.5 completo. 50 mil quilômetros rodados, novo. 37 mil e 800 reais, 37 mil e 800 reais. Agora eu tenho o quê? Um Corsa. É um Corsa Sedan Super ano 2001, com direção hidráulica, mais kit elétrico. 18 mil e 960 reais. 18 mil e 960. Aqui eu tenho uma Palio e Candy. Bonito carro. Palio e Candy Adventure, é Locker 2009, completíssima. Único dono. Semi novo. Maravilhosa o preço. Vamos colocar esse preço a combinar para vocês, tá certo? E para finalizar, eu tenho esse belíssimo Gol. É um Gol vermelho 2011, G5, completíssimo. 1.6, 37 mil e 890. Você pode ligar para obter informações, fazer a sua conta proposta, aceita a troca, financiamento, enfim, tudo aqui na Carreveícola. Lutou o telefone? Vamos lá? Operadora 33-3271-1565. Liga agora e faça um ótimo negócio. TV Car, negócio pra gente? É coisa séria. Próximas ofertas.